Hoje, a TomarTV veio visitar uma das imobiliárias mais dinâmicas da cidade, a RB Imóveis. Surge vários anos de experiência no ramo da construção civil, que surgiu aqui uma oportunidade de alargar e expandir esta vertente de imobiliário. Portanto, aqui os concelhos vizinhos, temos um foco muito grande de construção na zona de Vila Nova da Barquinha, em Troncamento. Identificámos aqui esta oportunidade de criar um serviço um pouco mais completo em termos de imobiliária e foi esse o motivo principal. Thelma, que tipos de serviços oferecem? Nós tentamos ter aqui todo o tipo de serviços que uma pessoa necessita para vender e comprar um imóvel. Temos parceria com a intermediação de crédito, para poderem tratar aqui do crédito, em qualquer banco. Temos um serviço de parceria com as construções, onde as pessoas podem pedir orçamentos, para saberem até onde é que podem chegar. E podem também reservar, então, a construção da sua moradia, tentar perceber como é que ela iria ficar, porque também temos essa parceria onde nos fazem os 3Ds da moradia, exteriores, interiores. E também temos o nosso serviço de mudanças, portanto, aqui podem tratar de tudo o que precisam e que envolva a venda do vosso imóvel e também a mudança para o novo. Nós queríamos criar algo que pudesse... É uma espécie de loja do cidadão para o cliente do imobiliário. Portanto, ele aqui pode esclarecer todas as dúvidas que tenham a ver com o investimento do seu dinheiro, das despesas que vão ter em termos financeiros, mais valias, esclarecer dúvidas que tenham a ver com o brancamento de capitais. Portanto, nós como damos formação aos nossos colaboradores, fazemos questão de informar também os nossos clientes, para eles não sentirem que nós guardamos toda a informação para nós e sentirem que nós queremos partilhar com eles tudo o que se vai passar e tudo aquilo que se passa à volta da venda e da compra do imóvel. Como podem ver, na RB Imóveis encontram o serviço completo. Até a próxima!